Na madrugada da última terça-feira, pessoas ligadas à frente de libertação animal invadiram a construção onde vai ser instalado o novo biotério da UFSC. O objetivo era atear fogo nos equipamentos que, segundo eles, iriam ser utilizados para a tortura animal. O biotério é o local da universidade destinado à criação de roedores e cães, que são utilizados posteriormente para pesquisa nos diversos centros de ensino. Aqui no biotério da UFSC, onde aconteceu um incêndio na madrugada da última quarta-feira, o cheiro de gasolina ainda está um pouco forte. A gente pode ver aqui que ainda tem alguns materiais, algumas pichações. A gente está aqui com o Leandro Oliveira, que é o diretor do DSEG, Departamento de Segurança da UFSC. Leandro, o que aconteceu aqui precisamente? Na verdade, houve uma invasão do biotério na madrugada de quarta-feira, como tu falou. Foi invadido por um grupo ativista, um grupo de Frente de Libertação dos Animais. Houve pichações na área onde está sendo construída o novo laboratório para roedores. Eles espalharam gasolina por todo o ambiente, bastante gasolina, e atearam fogo. Esse fogo não trouxe prejuízos graves para a universidade, até porque o material que aqui está armazenado não foi danificado. O que se tem armazenado aqui é todo o sistema de ar-condicionado para dar melhores condições para os animais que vão ficar aqui nesse laboratório. Então, na verdade, dano material à universidade não houve. O material que está aqui é material que não é um material inflamável. Óbvio que com a questão da gasolina ele poderia ter sido incendiado. Tem algumas coisas que ainda estão nas caixas de papelão e com isopor. O dano poderia ter sido maior. A ALF, Frente de Libertação Animal, não é uma organização. São pessoas que se definem contra qualquer tipo de tortura ou exploração de animais. Eles realizam atividades como invasões a laboratórios e frigoríficos. O caso da UFSC agora está nas mãos da Polícia Federal, que está colhendo provas para começar as investigações, podendo usar, inclusive, o vídeo divulgado pelo próprio grupo na internet. É evidente que isso nos traz claramente a premeditação. Então, não foi um ato isolado, não se resume ao simples crime de dano, mas, de forma premeditada, se tentou, através desse crime, meio, então, constranger as autoridades da universidade e, ao mesmo tempo, impor uma visão de um grupo. Do fato, não teve nenhuma repercussão. Acabou tendo, depois, com a divulgação do vídeo que foi postado na internet. Ou seja, mais uma fonte em que nós poderemos avançar em direção a alguma prova, mais uma área sensível a ser investigada. O que é 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 o que Obrigado.